Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, meus amores, é eu gravar aí a minha rotininha, tá? O Otto tem consulta daqui a pouco, consulta mensal. Eu já me arrumei, a roupinha dele já tá aqui separada. Ele acordou bem tardinho hoje, então ele não vai dormir antes da consulta. Vai dormir só quando chegar, tá bom? Coloquei essa blusinha, calça legging. Vou colocar esse creminho aqui, ó, hidratante, que é o Lily, que eu ganhei quando eu comprei o perfume. Minha sobrancelha tá pra fazer, olha só. E a minha unha, vou ver se eu consigo fazer ou a sobrancelha ou a unha hoje, aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Vou passar aqui o creminho agora e vou mostrar o lookinho do Otto. Então, gente, a roupinha que o Otto vai hoje para a consulta dele é essa. Essas roupinhas que eu tô tirando, gente, para ocasiões, assim, especiais, para sair, tipo, hoje, né? Que ele tem consulta, quando ele vai para a vacina, enfim. Aí eu tô tirando essas roupinhas todas que ele ganhou no aniversário dele, tá, gente? Esse daqui, para vocês terem uma ideia, 3 anos, tá? Ó, tamanho 3, dessa marca Malve. O shot também é tamanho 3, ó. Tamanho 3. Eu testei nele. Ficou levemente, assim, folgadinho, mas vocês vão ver, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo de tá usando, tá? E vai com essa papetezinha que a vovó deu para ele. Me perguntaram se eu não lavo as roupinhas dele, né? Gente, depois de um ano, eu não estou lavando mais. Porém, só essas aqui do aniversário que eu não tô lavando. Porque caso eu precise trocar, eu tenho ali. Mas se eu chegar hoje e for numa loja escolher uma roupa para ele, aí eu chego e lavo, tá? O que é muito difícil, porque ele tá com muita roupa nova que ele ganhou. Vou deixar aí no card para vocês, tá, gente? Os presentes de aniversário do Otto, 90% foram roupas. Então, ele tá com bastante roupinha, sobretudo assim, ó. Esses conjuntinhos, tá? Então, esses aí específicos eu não estou lavando. E também só agora, depois de um aninho, tá, gente? Então, essa é a roupinha que ele vai para consultar hoje. Olha o look, gente. Já tá pronto. E com sono. Né, mamãe? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto